Fala galera aqui é o Deus Oliveira e o game que eu trago pra vocês hoje é Shadow of Kurgansky É galera, esse game é um lançamento e é um game de sobrevivência O game vai lembrar muito daquele The Abandoned lá que vocês já viram aqui no canal E eu vou trazer esse game pra vocês hoje Quem me indicou esse game foi o Bruno Souza Então se inscreve no canal do Bruno, o canal do Bruno é foda demais Eu tava conversando com o Bruno, falando com ele que parece muito aí Nós vamos conhecer o game, então vamos conhecer o game aqui comigo filhão Então começou aqui galera o jogo É, vocês já podem ver aqui que ele parece muito mesmo com o Abandonado né cara Parece muito com o Abandonado, tanto na parte gráfica como nos botões também Então com certeza vai ser bem parecido Nós temos aqui umas pedras, ok Já foi pegando, bom que já dá pra gente craftar alguma coisa eu acredito né Só com essas pedras, deixa eu ver se é como a gente craftar alguma coisa aqui É, por enquanto não tem como criar nada não Mas ok, opa, tem aqui algumas coisas, maçãs, beleza Opa, nossa que rato gigante é esse? Olha o Ratatouille aqui meu Hum, já foi, já foi filhão, já foi fácil Ok, belezinha, belezinha, maravilhosa Peguei aqui mais uma maçãzita E ok O jogo tá bem parecido mesmo com o Abandonado Tá muito parecido mesmo na verdade O gráfico é a mesma coisa, eu acredito que esse jogo É, seja criado aí pela mesma empresa E lembrando que o jogo é um lançamento galera, belezinha O jogo não está disponível também É, pra vocês baixarem ainda no Brasil Só está disponível na Nova Zelândia Opa, outro rato gigante aqui Você foi filhão, você foi fácil Temos aqui uma estrada Opa, como assim? Começou a ficar escuro Será que aqui tem alguma Pra mim tinha alguma parte aqui que tinha, sei lá Ah, tem sim, cara Que nem um Abandonado também Então as partes aqui tem infecções Infecções é foda Você não pode chegar nem perto Sabe como pegar essas coisas aqui? Ah, tem como pegar isso aqui também Deve ser pra gente craftar alguma coisa, né, pra frente Ah, give me The brace is crazy Deve ter alguma coisa a ver com a infecção mesmo Acho que eu não posso ficar nessa parte aqui infectada Que é perigoso eu morrer por infecção, né Opa, eu ouvi a gozoeira Gravei Ah, sabia Ai, meu Deus, caramba Já chegou aqui inimigos E é muito ainda Nossa, que monte Vaza Não Como assim, meu? Já morri Tava arroiado de zumbis ali, velho Eu morri rapidão Aliás, será que eu ressuscitei? Pelo jeito eu ressuscitei, né Eu voltei aqui com o mesmo Eu voltei aqui com um pouco de vida De life 55 55 de life 54 Hum, tal Não tô gastando em comprar nada É, eu revivi nada Eu voltei foi no começo mesmo Se vir um rato aqui é porque Não, não veio o rato Então quer dizer que Eu revivi mesmo Ah, mas vai ter um rato aqui Olha o rato de De novo aqui O que eu sou Eu morri, velho Agora você toma aí Belezinha Maravilhosa Eu acho que essas madeiras aqui Eu posso pegar e quebrá-las Opa Caramba Tá arroiado de zumbis aqui, meu Pelo menos este eu matei, né Pelo menos este eu matei Eu acho que tem como a gente Grafitar algumas coisas Que já Deixa eu ver aqui Ah, tá Beleza Grafitamos aqui Parece uma espécie de machado Eu acho que tem como a gente Quebrar essas madeiras aqui Tem Hum, belezinha Ok, então De boa, né, meu Menos mal, menos mal Já temos o machado Que tá de boa agora Tem algumas coisas aqui dentro Essa casa também aqui Ela tem Anomalia aqui, então É fato a gente morrer aqui O mapa do jogo também É bem grande É bem grande mesmo Na verdade, né É muito grande Vamos andar pra cá Porque aquela hora Nós fomos pra lá E tomamos pipoco De um monte de zumbi lá Então vamos andar Pro lado contrário Não tô caçando zumbi Tô caçando um local Que tem muita paz Muita paz e harmonia Você tá ligado? Belezinha De boa Opa Tem uma casa aqui na É, tem uma casa E tem bicho também Que bicho é esse, meu? O bicho é invisível Não ia, sumiu Sumiu também Tem uma borleta aqui Que foda Pegou meu graveto Eu vou seguir Onde tá falando pra mim ir Parece que tá pedindo Pra mim poder ir Nesse rumo pra frente aqui, né Vamos seguir aqui, então Opa, ok Tem como a gente passar aqui em cima? Olha que pula Tinha que ter como pular aqui, né Não tem como pular pelo jeito Tá pedindo pra gente Poder vir pular de cá Alguma coisa deve ter aqui, né Só não pode ser zumbi Senão aí Fraquece a amizade mais Eu tô no primeiro dia ainda Eu não peguei nada de comer Apesar que eu tenho um monte de maçã Aqui já também Que eu já peguei, né Então eu acho que tem como A gente comer essas maçãs também Deixa eu dar uma olhada aqui No nosso inventário Não, esse aqui não é inventário Inventário eu acho que é aqui, né Não, aqui é pra gente comprar também Parece Pra gente poder equipar as armas Tá aqui Como a gente fazer aqui Criar as coisas também, galera Várias coisas Pra poder ficar aqui diferente Vamos lá Pedra Eu teria que ter feito Uma picareta também Pra eu poder pegar Essas pedras Opa Tá falando pra eu poder Passar aqui, né Tem como a gente dar Uma corridinha também Aqui, básica Olha o bicho aqui de novo Complete A questão Pra 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 Definitivo É Pelo jeito Eu acho que Eu não posso Passar aqui Ainda, né Parece que Tá bloqueado Então De jeito A gente Ao lado Contrário Tá falando Pra poder Craftar alguma Coisa Ah Agora tem como A gente craftar Outras coisas Aqui, galera Tem tudo aqui Que eu posso Craftar Na verdade Já, né Eu posso Craftar Aqui Parece uma Toquinha É Tem aqui Também Acho que é Fogueira Ok Tem várias Coisas Pra gente Poder Construir Aqui Também Tem como Fazer Aqui A nossa Fogueira Tem várias Coisas Especiais Também Mas por Enquanto Tem como A gente Fazer Nada O jogo Tá bem No começo Ainda Opa Um rato Um rato Nossa Agora Tomou Só Uma Só Uma Tomou Só Uma E Já Foi Fácil É Eu acho Que tá Começando A ficar De noite A gente Deveria Achar Algum Local Pra A gente Poder Dormir Aqui Vamos ver Se tem Um Local Pra A gente Poder Ficar Se tem Uma Casa Apesar Que Casa É Pior Ainda Casa É Roiado De Zumbi Perto E Todas As Casas Tem Anomalia Podem Ver Todas As Casas Aqui Tem Anomalia Que Estranho Sai Sai Fora Sai Fora Sai Fora Sai 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 Você Foi Filho Da Mãe Nossa Tem um monte De Coisa Aqui Dentro Como é Que Eu Entro Aqui Dentro Essa Casa Aqui Tem um monte De Coisa Eu Tenho Conseguir Entrar ali Dentro Eu Acho Que Não Vai Ter Como Opa Tem Sim Ah Moleque Pegamos Um Monte De Coisa Aqui Dentro Valeu A pena Ter Vindo Aqui Em cima Bem que Poderia Construir Uma Casa Aqui Perto Porque Já Tá De Noite Bem De Noite Mas Então Galera Já Ficou De Noite Aqui Eu Vou Parando O Víde Por Aqui Para O Víde Não Ficar Muito Extenso Se Vocês Quiserem Eu Trago Outro Víde Desse Vídeo Aqui Ensinando A Jogar Mais Aprendendo Também Que Eu Tenho Que Aprender Várias Coisas No Jogo E É Isso Aí Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Não Se Esquece Deixar Aquele Like Maroto E Se Inscrever No Canal Se Você Ainda Não É Inscrito E